E fechando o Conexão de hoje, a gente traz um convite. O músico itapirense Maurício Guil fará nesta sexta-feira um show especial na Casa das Artes de Itapira. A apresentação começa às 20h e marca o lançamento do álbum autoral Sol Nascente, onde o violonista traz 11 composições com ritmos brasileiros e latinos. A entrada é franca e com classificação livre. Além de Guil, o músico Eduardo Pereira estará fazendo uma participação especial neste espetáculo. A apresentação na Casa das Artes faz parte de uma turnê que começou na semana passada em Campinas e ontem passou por Mujiguassu. Depois de Itapira, Guil ainda se apresentará na cidade de Socorro. O projeto vem sendo viabilizado graças aos recursos do PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Vale a pena encarar o frio para prestigiar mais este talento de Itapira. E para quem não conhece o trabalho do Guil, vamos fechar o programa de hoje com um trechinho de uma das composições que estarão neste álbum que ele está lançando. Então fique com o trechinho dessa obra e prestigiar todo o talento de mais este artista itapirense. Um excelente final de semana a todos. Saúde a todos. Fiquem com Deus e com este belíssimo trabalho. Fiquem com Deus e com este belíssimo trabalho. Fiquem com Deus e com este belíssimo trabalho.